O momento de hoje foi muito especial porque foi feito exclusivamente para as mulheres. Eu vejo a sensibilidade das mulheres do CRAS que estão à frente desse trabalho em fazer projetos que beneficiam, que elevam a autoestima da mulher. Eu já participei de alguns e eu fico muito feliz por estar aqui hoje, por estar prestigiando esse evento, por poder fazer parte desse evento, porque quando nós temos a oportunidade de falar de Deus, nós não podemos perder essa oportunidade. E Deus diz para nós na palavra que Ele nos fez amavelmente. E Ele nos fez com graça, com sabedoria e com inteligência. Nós somos inteligentes. O que diferencia nós dos outros seres é a nossa inteligência, o nosso poder de pensar, de discernir e de saber o que é certo e o que é errado. E ter essa oportunidade de estar aqui é um privilégio. Eu sempre falo, você tem a oportunidade, aproveite a oportunidade. Quem perdeu foi só quem não veio, porque aqui foram ditas coisas maravilhosas, que edificaram com certeza a vida dessas mulheres daqui de Alto Garças. Nós estamos vivendo um novo tempo na cidade de Alto Garças, um tempo de crescimento, um tempo onde nós temos a oportunidade de sermos diferentes, de fazer a diferença, de contribuir para uma sociedade melhor. E eu fico muito feliz em ter você aqui, em conversar com você, porque eu te conheço, sei da sua história e você está prestando um serviço muito importante para nós da sociedade, levando informação, não mudando o foco das mulheres, mas valorizando as pessoas que são daqui. Então, nós que somos Alto Garças, nós temos que aproveitar a oportunidade e deixar algo de bom que nós temos para este lugar que nos recebeu, que nos acolhe todos os dias. E Deus, Ele é assim. O que Ele quer de nós? Ele não quer que nós venhamos a olhar o mundo e a julgar as pessoas. Ele quer que nós venhamos a olhar o mundo e a ajudar as pessoas e a ser diferente, a fazer a diferença. Você falar que você é diferente é uma palavra, agora você ser diferente é uma atitude.